olá meus amigos mais um videozinho aí pra vocês tá vamos aqui começando esse projeto no lugar bastante bacana aqui bem bem do jeito que eu gosto de trabalhar uma área de sítio uma beleza trantelhado meio que suspenso aqui tá e vai ser um projeto bem bacana e aí é vou dar alguns detalhes que eu fiz inclusive detalhe de beiral tá tem um inscrito do canal que perguntou escuta você não dá detalhe de beiral é a gente saber como é que se começa como é que é então aqui eu vou dar alguma algumas dicas tá não quer dizer que seja exatamente é obrigado a fazer assim não é só uma dica pessoal esse trabalho ele foi iniciado numa quarta-feira dia 26 de maio de 2021 tá por isso o motivo da máscara e aí eu vou dar duas dicas para vocês é sobre o corte do beiral né e o corte da ponta do espigão tá ok espero que vocês gostem desse conteúdo aqui essa telha aqui por exemplo essa telha aqui é telha de cimento como todo mundo sabe como eu já disse a única telha que corre aqui dentro uma da outra tá e detalhe do beiral essa daqui ó você iniciar o beiral da primeira ripa até a talbeira exatamente 28 tá então você faz 28 e o galga normal dessa aqui é 32 mas o que que acontece é tem lugar que não vai dar 32 mais do que 32 você não pode pôr em hipótese alguma tá então porque ela só agarra lá por aqui ó pelo pé então ela não pode ser cortada lá em cima na comieira nem na comieira nem aqui embaixo que ela tem o calço da própria telha em cima da outra telha que é para dar as alturas devidas tá então o que que acontece a gente tem que fazer a faixa a gente mede da primeira ripa que como eu já disse é 28 até lá em cima na na comieira que deve estar no mínimo dois centímetros do centro para baixo tá que aonde vai parar a última telha a gente mede até a a ripa inicial que ele vai estar lá no 28 e divide dando mais que 32 não adianta aí você subtrai você põe uma fiada mais e vai dividindo até dar 32 ou menos ok menos que 32 a galga pode mais do que 32 em hipótese alguma ok 28 se tiver tabeira viu se não tiver tabeira é 30 a primeira ripa se tiver tabeira 28 que dois é tabeira normal dessa telha é 32 nunca mais que 32 então aí o que que você tem que fazer depois que você instalou essa primeira ripa aqui está a última lá da comieira também descendo do centro dois centímetros abaixo está a última ripa da comieira e você vai medir entre elas aí a distância que tá você divide se der 32 certinho beleza se der mais que 32 aí você aumenta uma fiada tá aí você vai aumentando uma fiada até dar a quantidade certa não pode nunca ficar mais que 32 tá 31 pode 30 pode 30 e meio pode 32 31 e meio pode 32 pode 32 e meio já não é recomendado pelo fabricante da telha tá então o esclarecimento é esse você vai estar lá primeiro essa rita que a primeira que aqui nós para em cima da tabeira que nossa tabeira que nós precisamos utilizar ela como uma ripa tá observa que a gente risca ela com quatro centímetros que essa ripa aqui é dois então a gente risca ela com quatro que esse telhado aqui é bruto né a gente risca no caso de forro quando vai forro por cima é cinco aqui e tem mais um do forro entendeu agora aqui que não tem forro que é telhado com madeira bruta quatro centímetros acima a gente prega a tabeira e a ripa é claro tem dois então aí é divide daqui até a comieira você divide e faz o cálculo se der 32 ver porque por exemplo se for 3 e 20 vai dar 32 certinho mas se for 3 e 25 aí você já tem que é 10 vamos supor que é 10 ripa a 32 dá 3 e 20 aí por exemplo se for 3 e 30 por exemplo aí você já tem que acrescentar uma ripa mais aí você vai acrescentar essa ripa mais e vai dividir por 11 piadas não 10 ok espero que tenha ficado bem claro aí tá bom que é um próximo vídeo aí qualquer dúvida estamos por aqui né só mandar aí sua pergunta que eu vou procurando esclarecer com os vídeozinho é tudo vídeozinho simples mas de grande valia para quem está começando ok para quem já é carimbado não é não tem problema para quem está começando esse vídeo é de grande valia ok espero que tenha ajudado vocês com mais esses esclarecimentos e até um próximo vídeo ok Olá meus amigos mais um vídeo aqui para esclarecer a dúvida de um inscrito e também um inscrito no canal e também mais pessoas me mandaram e-mail querendo saber como é que a gente faz para cortar a ponta do espigão né eu vou facilitar isso para vocês entendeu eu vou mostrar o jeito que eu faço não quer dizer que seja a única maneira não tem um monte de maneira de cortar a ponta do espigão agora detalhe primeira coisa na hora que você vai montar a colmeira os espigão tem que se preocupar bastante com âmbito de 45 graus tá é isso que faz a perfeição no trabalho entendeu então se tiver um pouquinho fora de ângulo aí certamente vai dar vai dar problema ele vai sair fora do canto da sua testeira tem lugar que chama de pesteira outro lugar aqui em São Paulo é talbeira tá talbeira que é o acabamento do beirão então se ele está no ângulo certinho não tem como não vai dar não vai dar errado de jeito maneiro eu vou mostrar para vocês como é que eu faço com mais facilidade que é para cortar um caminho aí vocês podem observar que até ali eu já cortei o beirão certo esse rapaz ele está segurando uma linha ali que ele vai marcar lá o ponto na certinho no alinhamento ou você pode usar uma régua como eu vou estar explicando mais para frente aí no vídeo né da maneira que você achar melhor tá agora que que ele vai fazer ele vai pegar um prumo se você tiver um prumo de centro beleza se não tiver qualquer pingente que você tiver pode ser ali está com o prumo de face olha a hora que o prumo parar ele vai riscar na parte de baixo que em cima já está riscado vai traçar um risco com esquadro tá e logo em seguida ele vai cortar obviamente e a partir daí você tendo uma sulta você utiliza a sulta para os demais cantos né porque isso aí é o primeiro corte então se você não quiser fazer a conta que também eu vou estar passando aí na frente faz desse jeito aí é o caminho mais curto tá ok um pruminho uma linha ou uma reguinha tá ok que o meu intuito é deixar muito mais fácil para vocês agora dá também na conta como vocês vão ver a seguir aí no vídeo ok então vamos prosseguir aí com o vídeo tem outras maneiras tá tem um monte de maneiras mas essa que eu faço ela adianta bastante o seu serviço ok então é isso meu amigo ó primeiro a gente determina o beiral né corta o beiral aqui já está até coberto mas eu tirei umas filhos só para te mostrar isso então ó observa que o espigão está lá né o final então a gente corta o beiral até aqui na linha no alinhamento certinho né já tem aí no canal já tem um gabarito que eu desenvolvi que você alinha lá em cima perto do flechó e corta aqui então dá certinho né não dá problema de jeito nenhum aí a gente passa o risco aqui e depois o cálculo para você saber a inclinação do espigão é o mesmo cálculo que a gente faz para cortar o espigão tá esse cálculo ele é simples de mais da conta é a raiz de 2 então por exemplo esse telhado aqui ele está no ângulo de 35% tá no a inclinação dele é 35% então você faz o seguinte você divide 35 por um 414 que é a raiz de 2 aí vai dar 24 e pouquinho esse é o ângulo de corte aqui tá aí se você não quiser fazer conta risca em cima correga e pega um pruminho de centro né um pêndulo qualquer o prumo de centro é ideal e risca pelo prumo de centro né aí você observa que é só passar o esquadro aqui ó fazer meia esquadrinha que vai dar certinho porque tá no ângulo de 45 graus certinho ok espero que com esses detalhes aí eu tenha esclarecido a sua dúvida viu meu amigo um pruminho de centro ou então faz o cálculo é o 35% dividido por um 414 você vai ter exatamente a inclinação do espigão que nesse caso aqui é 24.2 por cento aí você mede a altura que tem seu espigão que nesse caso aqui é 11 11 vezes 24.2 por cento daí você vai ter direitinho o ângulo de corte para você poder cortar seu espigão ok espero ter esclarecido aí sua dúvida desculpe o barulho da obra que eu não vou editar esse vídeo vou deixar que a obra tá ó tá todo vapor os meninos já estão terminando aqui a cobertura daqui a pouco tá pronto né e o próximo vídeo vou dar detalhe de chumbamento tá espero que vocês tenham gostado se gostou compartilha se inscrevam no canal e muito obrigado e aí